Vamos para o primeiro round Olha como pega bem de mão aí a Simone Olha aí, já vieram a milhão na briga de vizinho Tenta aí a sequência de joelhada, mas estava parecendo aqueles gatos, né? Quando está pisando no molhado, né? Pisando no telhado, né? No molhado, no molhado, que fica levantando a patinha É verdade, é verdade Muito forte aí a Simone Tanque, né? Olha aqui Nos braços, no clinch, ela tem muita força Ela trava bem, está faltando ela ser efetiva nas pernas, né? Acertando os joelhos Nossa, isso agora também Conectado pela Simone Tanque Olha lá, ela dobra muito bem, é muito forte Só que ela está tão tensa, tão nervosa O músculo está muito contraído E aí acaba perdendo totalmente a força Está saindo fraco os joelhos dela Mas está pontuando, né? Está adombrando Está acertando Está pegando limpo Está pontuando Olha lá, está pontuando Que chip, né? Bem conectado Está um pouco assustada aí a Yasmin, né? Simone Tanque Está explicado o apelido, né? É bruta Ela vai tentando conectar os joelhos ali no rosto Ela não baixa o joelho no abdômen, né, Dog? É, Dog é brava Final do primeiro round Vamos lá Segundo round Yasmin Raíssa, Corneio Vermelho Simone Tanque, Corneiro Azul Ligou a maquininha de murro Simone Tanque Yasmin Raíssa Precisa fugir do clinch da Simone Tanque, né? Não dá para trocar clinch com ela hoje Mais um chip forte aí da Simone Tanque Ela está muito mais forte, viu, Dog? Está difícil para a Yasmin aí Virar essa luta Ela está um pouco assustada, Yasmin Não encontrou distância E está totalmente acuada Ela fez uma expressão agora, tipo Não vem, não Fica aí, meu Deixa eu quieto É isso, a Simone Praticamente a Yasmin não acertou um golpe ali na Simone, né? Sim, não teve ainda nenhum golpe expressivo lá Pode ter risco até de sumar a ideia, né, Dog? É que na verdade a Simone também não exerce uma pressão ali, né? Olha o joelho começando a entrar, hein? O que dá medo aí é pegar essa ajoelhada aí Sentiu Vai abrir contagem Abre contagem Eu acho que não volta Voltou Voltou Ela ficou bem mais difícil para a Yasmin, né? Lá vem o joelho de novo Mas sem efetividade Final do segundo round Será que sobrevive até o final aí, meu Dog Brother? Yasmin Raíssa Ela me pareceu ser guerreira, mas ela está muito cansada Vamos ver se ela não se opõe Fala, ela está muito complicada para ela Mas é guerreira Vem tentando pegar na mão Olha aí, não conseguiu esgrimar bem o clinch Tomou mais um pouco de joelho Está faltando ali para ela mesmo Essa parte de clinch dela está muito deficiente, né? Então é uma coisa aí que vale se alientar, né? Entrou novamente Final de luta É aquilo, né? Ela não estava reagindo, não tem como Continuar Não tem como continuar a luta Não tem como continuar a reação do adversário, né? Então, para a preservação da atleta, né? A árbitra central A árbitra central resolveu dar o somaidade Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau